Ah, tá de boa menor, é a primeira né, é, chega batendo aí, chega batendo menor, ae, só cai quem anda boy, é isso aí Deita a pop aí e bota, o menor caiu e destruiu a pop É isso meu irmão, olha isso Escorregou aonde ali, não foi? Olha, volta aí Bota, bota, bota Bota, mano, você tá pedindo, vai lá na frente, vai ali, a gente uma, manda ele te colocar É O que acontece, mano? A massa, a massa, pra colar, tá ligado O que acontece, tá grande, a gente saiu Nem quebrou, não quebrou? Oxi Mano, a pop é foda mesmo O que acontece agora, ela vem ali, cara E a próxima tria, sabe, tu vai ver como é que a gente vai vir A próxima Vamos ver A gente vai vir com a crás de caminona Calça, com pulveleira, joelheira, cabeleira Eu digo Hoje eu vi sem a calça, já arranhei a perna Ah, é, oxi, é, não dá não, pô O sapato dele tem um, tem umas bolinhas aqui, ó Ah, foi, foi isso, foi isso, foi isso Ah, entrou um neutro É, é isso Tá batizado, tá batizado, tá batizado Tá batizado Tá batizado Ao contrário, ao contrário Aê Tua moto caiu, ele sozinho, foi? Mano, eu vi a moto caída Eu disse, Henrique caiu e morreu Cadê Henrique? Ferrou Mas tá bem Só começou É, mano, tenta usar os dois, mano, aqui, ó Eu utilizo os dois, pô É, tem que usar os dois, porque senão não vai nenhum É Caramba, é ruim demais passar pra lá, é dura que sua porra Vamos tirar Porque se tu fizer isso aqui, ó Vamos registrar um momento, vamos Deita lá de novo aí, senta, vamos recapitular É, é a magia do YouTube, pai Ei, reflete, vem ligeiro Cai de novo aí pra gente filmar Foi assim, ó, ele caiu Essa perna dele ficou aqui Vai, senta aí, senta aí, vai, Stab Sobe logo a tua aí Se eu tô a porta vem correndo Se eu vou, eu vou correndo não, eu dei a volta Eu acabei, eu descanso, mano, acho que a minha riu Afasta aí, Jeff, vou tirar a foto Bota a mão na cabeça assim, ó É, assim, é Pera aí, isso aí não tava no vídeo, não Isso é posto de sexo, não é? É, é É, Lucas, bora nessa aqui, ó É, bora Vai, Joe Aê Bora nessa aqui, ó Bora, bora Dá-lhe, vai Vai, 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 dá pra fazer Vai, aê Meu amigo, tem um cruzamento aqui As duas se bateram e nasceu uma pop Já era, já era Caraca, mano Que lapada, bói Era pra entrar aqui, pô Oi, tu viu a lapada não, Dion? Vi não Os pão até, bói Do lado, na verdade Do lado, pô, ele caiu aqui assim do lado Pô, o Lucas aqui foi embora, mano Caraca, bói Caraca, bói Tua moto caiu E tu bateu no motor dele, não foi? Foi Foi Eu pulei, pulei pra baixo E o que é pior? Eu pulei pra ele, pô Ele não olhei pra moto, tá? Eu vi, pô Hoje minha irmã, hoje tudo Eu tava vindo Foi E aí, vamos lá Mais uma matinha diferenciada aí Olha ali Lucas Motovlog que tá ali na frente Aqui tá Henrique E o menor do grau Também tá aí na frente Já levou uma queda O menor Henrique levou outra queda ali, ó Quebrou o estopezinho novo Que comprou pra moto, boy Ó A traseirinha nova Já quebrou hoje Levou uma queda O outro boy Veio vedado Bateu nele Deu ruim Chama Deu ruim em geral Hoje eu quero gravar A resenha aqui Vamos atrás, né? Geralmente eu gostei na frente Porque eu gostei mais rápido Mas hoje vamos aqui atrás Vamos no ritmo da galera Dá-lhe, Lucas Chama no gogó Vamos ver Vamos ver Os cabos eu quero ver Quero ver na hora da laminha ali embaixo Na subidinha que tem depois Da escada Quero ver na matinha Olha Chama Mas a queda de Henrique Foi muito doido agora Caiu, pô E o outro da Titã Jones Deu uma lapada Bateu no motor Chama Tamo de lander hoje É bom demais É mais uma maciotazinha Confortável E pá Só muda o pneu, né? Que o da CRF É o garra-croizão É bom, viu, velho? O pneu muda muito É tanto que, ó Henrique botou o pneuzinho de cross aí atrás É outro nível E chama Vamos começar a brincadeira, né? Porque pra andar reto O cabelo tem que andar no asfalto Tem que andar assim, hein? Vá Dificuldade, curvinha Olha Vai descendo Vai ficando bom O cara acha que aqui é frio, né, velho? Porque veio a mata Veio a sombrinha Irmão Mas aqui o clima É um úmido Abafado, tá ligado? Um úmido quente Deixa eu ir na frente logo É a leve Chama Dale, menor Vai, vai, vai Entra aí Bota pra voer Isso é pop, hein? Pressão Popzeira não existe não, viu, velho? Na moral Olha isso Vai embora Jogando lama A pop são chata Chama Limpar a GoPro Que melo é geral, né? Chama E aí Acho que foi isso, Jeff Ah, entendi, pô Ei, tem que dar uma meladinha no menor aí, hein? Vamos pegar ele, vamos pegar ele Bora Ah, lama na frente ali, ó Vai, vai, vai Pra cá, gira pra lá Chama, Jeff Oxê 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 Eita Mateu Bora Fica mais não Vai, vai, dá-l Vai, dá-l Vai, dá-l Pegou água Pronto, agora pop Já que não presta Deixa eu passar, boy Devagar Fela da puta Agora aí Caralho Caralho Vamos ver se sai aqui Sai Saiu Vamos ver a resenha Solta a embreagem Solta a embreagem Solta a embreagem Solta a embreagem Ai, apaga a moto Ai, apaga a moto A hora boa Não vou É, vou voltar Pra vir Eu acho melhor Eita As pop sofrendo Vou fazer a volta ali Com mais segurança É melhor Acaba caindo um buraco aqui Acaba ganhando Será que tem um Caminho alternativo Aqui melhor Vou testar ali Eu acho Esse aqui melhor Se vem É por aqui Aê Rézinha da porra Vou subir por aqui também Não é melhor Bem facinho Vamos ver Tá gravando ainda Tá Chama Bora, bora Vai não Aê Vai subir Bora, dale Mão no canto Mão no canto Dá Chama Pressão Bora, Jeff Faz teu nome, Jeff Sozinho, sozinho Bora, Jeff Chama na pressão Chama Vai, Lucas Dale Agora é o Agora é o piloto Vai subir fácil Chama É muito melhor Vim de pop Sabia É Agora vai subir Agora vem de boa É Você ajuda Primeiro Né É Pega 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 Embalagem É Só colar Você sabe Já Chama Chama Aê Oi E aí Caramba Pneu É Muito demais Sem pneu Vamos ali pra frente Filmar